Espera aí, senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Ficar humilhando o nosso povo, porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. Oito anos por homofobia. Daí invento o racismo, como inventaram agora para o Van Traube. Desculpa, desculpa, eu vou usar o bafo. Puta que é o pariu. O Van Traube pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, Magretate, né? Ou Rega, não sei. Para ser conduzido pelo povo brasileiro. E, por final, onde o povo está, vamos estar juntos. Obrigado. Obrigado.